O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que o estado de bem-estar social que existe em países da Europa, por exemplo, só existe porque há uma contribuição equânime e mais justa do pagamento de imposto de renda pela população. Esse, segundo ele, é o objetivo do governo com a medida justa e sensata anunciada na segunda-feira de taxação de fundos de super-ricos e do capital aplicado em offshores. Nas declarações de Lula, ele espera que os parlamentares, de forma madura, aprovem os textos enviados pelo executivo, pelo governo, e também protejam os mais pobres aqui no país. Mais um giro sobre esse assunto com os nossos comentaristas. Amanda Klein, o presidente da República tem razão? É preciso fazer essa taxação? É preciso, Tiago, e é uma questão de justiça tributária. Isso tem que ser colocado, até a gente fez uma entrevista há pouco com o deputado Capitão Augusto, ele falou, ah, mas vamos taxar os super-ricos, penalizar o trabalho. Como assim penalizar o trabalho? Se todos nós trabalhadores aqui com o suor do nosso rosto pagamos mais impostos do que gente que tem muito mais. Quando você fala no conceito de justiça tributária, você quer dizer justamente que a tributação é progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais. Nesse sentido, seria quem ganha mais paga igual a quem ganha menos, a quem é classe média, como nós. Então, por exemplo, uma pessoa, os super-ricos, que tem uns fundos exclusivos, para você ter seu dinheiro num chamado fundo exclusivo, você precisa ter um patrimônio de pelo menos 10 milhões de reais para aquilo fazer sentido, porque tem um custo de manutenção altíssimo, custo de manutenção de 150 mil reais anuais. Pois essas pessoas não pagam a chamada comicotas, que é um imposto semestral que qualquer um de nós, trabalhadores, que poupamos um pouco do nosso dinheiro e colocamos num dos vários fundos disponíveis no mercado, pagamos. Então, é só cobrar dessas pessoas, que são 2.500, 2.500 famílias, 2.500 engenheirados, que têm esse dinheiro nos fundos exclusivos e não pagam. A mesma coisa para aquelas contas em paraísos fiscais, as chamadas offshores. Elas só pagam quando do resgate desses recursos. Então, é fazer com que elas paguem numa escala progressiva, que vai até 22,5%. É igualar o que os super-ricos pagam ao que todos nós pagamos. Hoje, eles têm privilégios. Não é uma questão deles pagarem mais do que todo mundo. Hoje, eles têm um privilégio. Da mesma forma que muitos setores que têm algum tipo de renúncia fiscal, algum tipo de benefício fiscal, muitas vezes pagam menos do que os demais setores. É preciso colocar as cartas na mesa e rediscutir que o Estado brasileiro, de fato, é enorme, custa caro e todo mundo precisa dar sua parcela de contribuição. Nesse caso, é para permitir que fosse aumentada a tabela do imposto de renda. Então, quer dizer, quem ganha até hoje R$ 2.600, a partir de agora, você teve essa correção da tabela do imposto de renda, que, olha, ainda não é a correção necessária, porque muito mais gente paga imposto. Tem muita gente que paga imposto hoje, na ponta de baixo da escala social, e não deveria pagar. E muita gente que tem muito dinheiro e teria que pagar mais e não paga. Então, para você permitir a correção da tabela de imposto de renda, aquele limite, quem ganha até R$ 2.600 e não pagar imposto de renda, você tem que cobrar da escala superior, da escala de cima, do andar de cima da sociedade. E é assim que se faz em qualquer lugar do mundo. A gente não está falando de Brasil, a gente está falando de democracias desenvolvidas da Europa e dos Estados Unidos. Agora, Dávila, diante dessas propostas do governo, O Congresso deve manter privilégios, como diz a Amanda, ou promover uma justiça tributária? Olha, governos populistas têm mania de pegar uma pontinha da verdade e aí transformar em uma grande mentira. É verdade que a taxação da renda acontece nos principais países do mundo e deveria acontecer mais no Brasil. Taxar mais a renda e menos o consumo. Só que o problema é que quando se taxam a renda lá fora, taxa-se menos o setor produtivo, taxa-se menos as empresas. Não é que esses fundos não pagam imposto, eles já pagaram na pessoa jurídica, mas tem que pagar na pessoa física. Para isso, o governo deveria diminuir a taxação das empresas. O dinheiro tem que ser taxado quando ele deixa de ser produtivo e vai para o bolso das pessoas. Aí é que precisa ser taxado. Mas esse é um governo que está desesperadamente querendo aumentar a arrecadação num país que já tem uma das arrecadações mais altas do mundo. E quando você aumenta a taxação, você está tirando dinheiro da economia que deveria justamente estar voltado para a produção, para o investimento produtivo. Ou seja, é um governo que joga contra o Brasil que trabalha, que produz. Só pensa em aumentar imposto e nunca em reduzir o gasto. E a segunda coisa pode ser um tiro no pé. Para vocês terem uma ideia, desses fundos exclusivos já saíram do Brasil, de janeiro a julho deste ano, 71 bilhões de reais. Então, o governo estima que vai taxar o fundo super rico. Só que se o dinheiro for embora, não vai ter o que taxar. Então, assim, é a pura demagogia de um governo que só pensa em arrecadar mais, penalizar o setor produtivo e não fazer o corte de despesa e aumento da eficiência do gasto público. O Brasil, de novo, no caminho completamente errado da retomada do crescimento do investimento e do emprego.